Salve salve galera, aqui é Marcelo Anaux do canal, os produtos oficiais, sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no canal, vem, foda a vida. Salve salve galera, muito bom dia, muito boa tarde e muito boa noite para você, não sei a hora que você vai estar assistindo esse vídeo, graça e paz para todos vocês, sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no canal, os produtos oficiais, para quem não me conhece, eu vou me apresentar, me chamo Marcelo Araújo, eu estou com vocês todos os dias aqui na plataforma do Youtube, galera, hoje é segunda-feira, hoje é segunda-feira, hoje é dia 5, 5 de dezembro de 2022, para quem não sabe, estamos maratonando o livro mais sagrado de todos os tempos, a Bíblia Sagrada, e a Bíblia a qual estou manuseando é essa daqui, Bíblia de tudo, plenitude, estamos aqui maratonando o livro de números, vamos começar a maratonar o livro de números, vamos juntos, vamos conhecer, vamos conhecer junto, continuar conhecendo a história de Israel, a Bíblia, Jerusalém, 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 o povo hebreu, Moisés, Arão, de fato, qual são os planos, quais são os planos de Deus para a nossa vida, desde o novo ano, do dia antigo, do antigo testamento, até o novo testamento, para o dia de hoje, para nós, como vamos apresentar, claro, é isso aí galera, então, antes de maratonar, eu já quero fazer um convite para vocês, tá bom? Você aí, que ainda não é inscrito, aqui no canal Os Brava Anencial, Por gentileza, se Deus tocar no meu coração, eu desejo, no fundo do meu coração, que Deus venha abençoar todos vocês. E eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês já agradeceram a Deus? Oraram a Deus? Antes de levantar da cama, vocês dobraram o seu joelho? Dobraram o joelho e oraram a Deus? Apresentou toda a sua família ao Senhor? Colocou nas mãos de Deus? Pediu para Deus guardar a sua saída, a sua entrada, a sua ida e a sua volta? Pediu para Deus proteger e livrar toda a sua família, seus filhos, sua mãe, seu pai, seu tio, seus tios, né? Já, seus avós, seus amigos, foi para o emprego, para o trabalho, orou a Deus antes? Para a escola, para a faculdade, para o curso, orou? Ah, então, se oraram graças a Deus, né? Se não orou, por favor, por gentileza, orem a Deus todo santo dia, tá bom? Para que Deus venha te guardar e te livrar da dasgarra de Satanás. Proteger contra os inimigos. Então, se você não é inscrito, por gentileza, aproveite para se inscrever aqui no canal do Brasil, inscreva-se aqui no canal, deixe seu like, ative aí o sininho para receber notificações, compartilhe os vídeos, deixe nos comentários, está gostando? Não está? Deixa nos comentários, qual outro livro você que eu maratono? Me siga no Instagram, está bom? Eu sigo você de volta se você me seguir e também, ó, visita a minha página no Facebook e aproveite para me seguir no Twitter. E segue no Twitter, siga os Brasões do Céu no Twitter, tá ok? Então vamos maratonar? Vamos, vamos conhecer um pouco a história do livro de Números. Bora? Então vamos, vamos lá. O quarto livro de Moisés, chamado Números. Autor, tradicionalmente, Moisés, cerca de 1400 anos antes de Cristo. O tema que vai ser abordado durante esse livro todo é a presença, a guia do Senhor na viagem do Sinai para a Transjordânia. As palavras-chave que a gente iremos abordar aqui é senso, murmuração, pureza e tabernáculo. Tradicionalmente, a autoria é atribuída a Moisés, a personalidade central do livro Números, 33.2, faz uma referência específica a Moisés, registrando pontos sobre a viagem no deserto. O título em português, Números, é tirado do seu título, Ariohomoi, na tradução grega do Antigo Testamento, a Septuangita, seguindo pela Vulgata, Númeri. No texto hebraico, o nome do livro é No Deserto, tirado da linha de abertura, falou mais o Senhor a Moisés, no deserto do Sinai. A data, assumindo a autoria mosaica, provavelmente o livro tenha sido escrito por volta de 1400 anos antes de Cristo. Pouco antes da sua morte, os acontecimentos deste livro ocorrem durante há cerca de 40 anos, começando logo após o Êxodo, em 1440 a.C. Os conteúdos aqui, a divisão dos livros de abertura do Antigo Testamento, em cinco livros, ou pergaminhos, chamados o peitadeuco, significando cinco pergaminhos. Não deve obscurecer o fato de que cada um dos cinco livros é uma continuação do precedente Moisés, cujo nascimento é contado no Êxodo 2 e cuja morte é narrada em Deuteronômio, capítulo 34. É a figura que une a história do Êxodo até Deuteronômio. O livro de Números continua o relato do período, é mosaico que se inicia com o Êxodo, começa com Israel ainda no Sinai. A entrada dos israelitas no deserto do Sinai é registrada em Êxodo 19, versos 1. Israel deixa o Sinai em Números, capítulo 10, versos 11. Números tem duas divisões principais. Primeiro, a sessão contendo instruções enquanto ainda no Sinai. E no primeiro, do 1 ao 10, até o capítulo 10. Segundo, a viagem no deserto que cobre o itinerário do Sinai até as planícies de Moab, através do Jordão da Terra Prometida. No capítulo 10, para o verso 11, ao capítulo 36, verso 13. As instruções no Sinai lidam com a preparação para a viagem e o resto do livro conta a viagem em si. As instruções no Sinai, no capítulo 1, do verso 1 ao 10. Capítulo 10 cobre uma variedade de tópicos, mas aqueles que lidam com o preparo da viagem dominam os capítulos 1 ao capítulo 4. Lidam com uma série de instruções para numerar, fazer senso de vários grupos, seguidos de um relatório de concordância com o mandamento. Os capítulos 5 e 6 lidam com a imundície, ritual e infidelidade marital. E os nazireus, no capítulo 7, os líderes do povo trazem ofertas para o tabernáculo. O capítulo 8 fala da consagração dos levitas. O capítulo 9 lida com a páscoa e a nuvem e o fogo. O motivo do preparo é considerado em capítulo 10, do verso 1 ao 10, onde são dadas instruções para que sejam feitos sinais com as trombetas. A sessão de números que lida com a viagem, do capítulo 10, do verso 11 ao 36, e no capítulo 13, tem duas partes principais em primeiro lugar. O verso 10 ao 11 ao 25 e o capítulo 18 descrevem a destruição da geração que vivenciou a libertação do Egito por meio do Senhor. Os pontos-chave nesta parte são os relatos das queixas, rebeliões e desobediência da primeira geração que levou à morte deles. A segunda, sob exceção do 26 ao 36, narra a preparação da segunda geração para a entrada na terra prometida. Começa com o novo censo, comparar com o capítulo 1, observando que toda a primeira geração, exceto Josué, Caleb e Moisés, morreu no deserto. Essa sessão termina com a distribuição da terra entre as tribos, depois de elas terem entrado na terra prometida. Aplicação pessoal. Um dos acontecimentos mais conhecidos em números, o relato é negativo dos 10 espias, em oposição ao relato positivo de Josué e Caleb, capítulo 13, verso 25 ao 33. Isso resultou em uma grave punição. Já no capítulo 14, do verso 20 ao 38, daí aprendemos as consequências profundas que algumas vezes podemos sofrer ao sermos infiéis e negativos. Quando Deus faz uma promessa, devemos responder com otimismo e não com pessimismo. As queixas repetidas dos israelitas levando-se em consideração a provisão contínua de Deus. Númenos nos mostram a necessidade de manter uma atitude de agradecimento a Deus, mesmo quando temos grandes necessidades. Númenos também nos mostra o lado de Deus que ele demora para revelar sua ira, no capítulo 14, do verso 20 ao 38, embora seja amoroso e misericordioso. Ele também é justo. Quando a humanidade o rejeita, repetidamente ele deve emitir o julgamento. Hebreus 9, verso 27, quando seus filhos desobedecem repetidamente. Ele deve punir, algumas vezes, severamente. Hebreus 12, do verso 3 ao 11, que é relatado também em Hebreus do Novo Testamento. Cristo revelado. Jesus Cristo é retratado em números, como aquele que poró vem. O apóstolo Paulo escreve sobre Cristo que ele era a pedra espiritual que seguiu os israelitas pelo deserto e deu-lhes a bebida espiritual. 1 Coríntios 10, 4 relata. A pedra que deu água aparece duas vezes na história do deserto. No capítulo 20, êxodo 17, Paulo enfatiza a provisão de Cristo, as necessidades do seu povo, a quem libertou o cativeiro. A figura messiânica do rei de Israel é profetizada por Balaão. Em capítulo 24, 17, ver o ei, mas não agora. Contemplar o ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó. Em um certo subirar de Israel, a tradição judaica interpretava este verso messianicamente, conforme é atestado pelos textos de Cunhã, Jesus Cristo é o Messias, de acordo com o testemunho uniforme do Novo Testamento, e o verdadeiro rei sobre quem Balaão fala. O Espírito Santo em ação. Fala-se diretamente sobre o Espírito Santo no capítulo 11. Lá o Espírito é retratado como realizando duas funções, ungindo para a liderança e inspirando a profecia. No versículo 16, Moisés está pedindo ajuda ao Senhor em seus deveres de liderança. A resposta é que o Senhor tomará o Espírito que está sobre Moisés, identificado no versículo 29 como Espírito do Senhor. E o passará para seus líderes, mesmo um líder como Moisés era incapaz de fazer tudo e precisava de uma liderança doada pelo Espírito para a realização da sua tarefa. Quando o Espírito é dado aos anciãos, ele causa a profecia no versículo 25, somente os setenta anciãos nomeados profetizam. Quando Josué se queixa que dois dos anciãos no acampamento também estão profetizando, Moisés expressa o desejo de que todo o povo de Deus também recebesse seu Espírito e profetizasse. Essa esperança de Moisés é retomada em Joel 2, capítulo 28 a 32, e é definitivamente cumprida no dia de Pentecostes, em Atos 2, 16 a 21, quando o Espírito foi derramado e tornou-se disponível a todos. Essa é a história de número que a gente ainda... do livro de números, do quarto livro de Moisés, chamado Número, que iremos abordar na leitura. Está ok? Então vamos para a leitura. Vamos começar esse livro maravilhoso. Glória a Deus. Vamos lá. Para a leitura do livro de Números, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 54, o título diz assim, Deus manda Moisés numerar as tribos. Deus manda Moisés numerar as tribos. Falou mais o Senhor a Moisés no deserto de Sinai, na tenda da congregação, no primeiro dia do segundo mês, no segundo ano da sua saída da terra do Egito, dizendo, Tomai a soma de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo as suas gerações, segundo a casa de seus pais, conforme o número dos nomes de todo varão, cabeça por cabeça. Da idade de vinte anos para cima, todos os que saem da guerra em Israel, a estes contareis segundo os seus exércitos, tu e Arão. Estará convosco de cada tribo um homem que seja a cabeça da casa de seus pais. Estes, pois são os nomes dos homens que estarão convosco, de Rubem, Elisú, filho de Sedeú, de Simeão, Sermuel, filho de Turizadaí, de Judá, Nasson, filho de Aminadá, de Isaacá, Natanael, filho de Suá, de Zibulon, Eliab, filho de Helom, dos filhos de José, de Efraim, Elisama, filho de Amiúd, Edimanassés, Gamaliel, filho de Pedazú, de Benjamim, Abidã, Filho de Gideon, de Dan, Aezé, filho de Amizadáí, de Azer, Bagiel, filho de Ocrã, de Gade, Elisama, filho de Deuel, de Navitá, Aira, filho de Enã. Esses foram chamados da congregação, os príncipes das trilhas de seus pais, os cabeças dos milhares de Israel. Então, tomaram Moisés e Arão a esses homens, que foram declarados pelos seus nomes, e ajuntaram toda a congregação, no primeiro dia do segundo mês, e declararam a sua descendência, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes, dos que de vinte anos para si, cabeça por cabeça. Como se ordenaram a Moisés, assim os contou no deserto de Sinai? Foram, pois, os filhos de Rubem, do Mojano e de Israel, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes, cabeça por cabeça, todo o varão de vinte anos para cima, todos os que podiam sair à guerra. Foram contados neles, na tribo de Rubem, quarenta e seis mil e quinhentos, dos filhos de Simeão, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, e os seus contados, pelo número dos nomes, cabeça por cabeça, todo o varão de vinte anos para cima, todos os que podiam sair à guerra. Foram contados neles, da tribo de Simeão, cinquenta e nove mil e trezentos, dos filhos de Gade, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos homens, dos vinte anos para cima, todos os que podiam sair à guerra. Foram contados neles, da tribo de Gade, quarenta e cinco, quarenta e cinco mil e seiscentos e cinquenta, dos filhos de Judá, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes, de vinte anos para cima, todos os que podiam sair à guerra. Foram contados neles, da tribo de Judá, setenta e quatro mil e seiscentos, dos filhos de Isaacara, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes, dos vinte anos para cima, todos os que podiam sair à guerra. Foram contados neles, da tribo de Isaacara, cinquenta e quatro mil e quatrocentos, dos filhos de Zebulon, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes, dos vinte anos para cima, todos os que podiam sair à guerra. Foram contados neles, da tribo de Zebulon, cinquenta e sete mil e quatrocentos, dos filhos de José, dos filhos de Efraim, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes, dos vinte anos para cima, todos os que podiam sair à guerra. Foram contados neles, da tribo de Efraim, quarenta mil e quinhentos. Dos filhos de Manassés, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes, dos vinte anos para cima, todos os que podiam sair à guerra. Foram contados neles, da tribo de Manassés, trinta e dois mil e duzentos. Dos filhos de Benjamin, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes, de vinte anos para cima, todos os que podiam sair à guerra. Foram contados neles, da tribo de Benjamin, trinta e cinco mil e quatrocentos. Dos filhos de Dan, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes, dos de vinte anos para cima, todos os que podiam sair à guerra. Foram contados neles, da tribo de Dan, sessenta e dois mil e setecentos. Dos filhos de Azé, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, todos os que podiam sair à guerra. Foram contados neles, da tribo de Anzé, quarenta e um mil e quinhentos. Dos filhos de Dan, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes, dos de vinte anos para cima, todos os que podiam sair à guerra. Foram contados neles, da tribo de Dan, cinquenta e três mil e quatrocentos. Esses foram os contados, que contaram Moisés e Arão, e os príncipes de Israel. Doze homens, cada um era pela casa de seus pais. E assim foram todos os contados dos filhos de Israel, seguindo a casa. E segundo a casa de seus pais, de vinte anos para cima, todos os que podiam sair à guerra em Israel. Todos os contados, pois foram seiscentos e três mil e quinhentos e cinquenta. Título, Os Levitas Não São Contados. Mas os Levitas, segundo a tribo de seus pais, não foram contados entre eles. Porquanto o Senhor tinha falado a Moisés, dizendo, Somente não contarás a tribo de Levi, nem tomarás a soma deles entre os filhos de Israel. Mas tu põe os Levitas sobre o tabernáculo do testemunho e sobre todos os seus utensílios e sobre tudo o que lhes pertence. Eles levarão o tabernáculo e todos os seus utensílios e eles o administrarão e assentarão o seu arraial ao redor do tabernáculo. E quando o tabernáculo partir, os Levitas o desamarrarão. E quando o tabernáculo assentar no arraial, os Levitas o armarão. E o estranho que se chegar, morrerá. E os filhos de Israel assentarão as suas tendas, cada um no seu esquadrão e cada um junto à sua bandeira, segundo os seus exércitos. Mas os Levitas assentarão as suas tendas ao redor do tabernáculo do testemunho para que não haja indignação sobre a congregação dos filhos de Israel. Pelo que os Levitas terão o cuidado na guarda do tabernáculo do testemunho. Assim fizeram os filhos de Israel, conforme tudo o que o Senhor ordenara a Moisés. Assim o fizeram. Glória a Deus. Números, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 34. O título diz assim A Ordem das Tribos no Acampamento A Ordem das Tribos no Acampamento E falou o Senhor a Moisés e Arão, dizendo Os filhos de Israel assentarão as suas tendas, cada um debaixo da sua bandeira, segundo as insígnias da casa de seus pais, ao redor, de fronte da tenda da congregação, assentarão as suas tendas. Os que assentarem as suas tendas da banda do oriente para o nascente serão os da bandeira do exército de Judá, segundo seus esquadrões. E nação, filho de Aminadab, será príncipe dos filhos de Judá. E o seu exército e os que foram montados deles foram setenta e quatro mil e seiscentos. E junto a ele assentarão as suas tendas a tribo de Isaacá. Anantanael, filho de Zuá, será príncipe dos filhos de Isaacá. E o seu exército e os que foram montados deles foram cinquenta e quatro mil e quatrocentos. Depois a tribo de Zebulon, Eliab, filho de Elom, será príncipe dos filhos de Zebulon. E o seu exército e os que foram montados deles foram cinquenta e sete mil e quatrocentos. Todos os que foram montados no exército de Judá, cento e oitenta e seis mil e quatrocentos. Segundo os seus esquadriões, esses marcharão primeiro. A bandeira do exército de Rubem, segundo os seus esquadrões, estará para a banda do Su. Elisú, filho de CDU, será príncipe dos filhos de Rubem. E o seu exército e os que foram contados deles foram quarenta e seis mil e quinhentos. E junto a ele, assentará suas tendas a tribo de Simeão. E sendo Muiel, filho de Zurizadair, será príncipe dos filhos de Simeão. E o seu exército, os que foram contados deles, foram cinquenta e nove mil e trezentos. Depois a tribo de Gade, Elisú, filho de Deuel, será príncipe dos filhos de Gade. E o seu exército, e os que foram contados deles, foram quarenta e cinco mil e seiscentos e cinquenta. Todos os que foram contados no exército de Rubem, foram cento e cinquenta e um mil e quatrocentos e cinquenta. Segundo os seus esquadrões, esses marcharão em segundo lugar. Então partirá a tenda da congregação com o exército dos Levitas. No meio do exército, como assentaram as suas tendas. Assim marcharão cada um no seu lugar, segundo as suas bandeiras. A bandeira do exército de Efraim, segundo os seus esquadrões, estará para a banda do Ocidente. Elezama, filho de Ariude, será príncipe dos filhos de Efraim. E o exército, e os que foram contados deles, foram quarenta e cincocentos. E junta a ele, a tribo de Manassés, e Gamaliel, filho de Pedazul, será príncipe dos filhos de Manassés. E o exército, e os que foram contados deles, foram trinta e dois mil e duzentos. Depois, a tribo de Benjamin, Abidã, Filho de Gideon, será príncipe dos filhos de Benjamin. E os seus exércitos, que foram contados deles, foram trinta e cinco mil e quatrocentos. Todos os que foram contados no exército de Efraim, foram cento e oito mil e cem, segundo seus esquadrões. E esses marcharão em terceiro lugar. A bandeira do exército de Dan estará para o norte, segundo seus esquadrões. Elisé, filho de Amizalaí, será príncipe dos filhos de Dan. E o seu exército, e os que foram contados deles, foram sessenta e dois mil e setecentos. E junta a ele, assentará suas tendas, tribo de Azé. E Bagiel, filho de Ocran, será príncipe dos filhos de Azé. E o seu exército, os que foram contados deles, foram quarenta e um mil e quinhentos. Depois, a tribo de Navitale, Aira, filho de Enã, será príncipe dos filhos de Navitale. E o seu exército, os que foram contados deles, foram cinquenta e três mil e quatrocentos. Todos os que foram contados no exército de Dan, foram cento e cinquenta e sete mil e seiscentos. E esses marcharão no último lugar, segundo as suas poderas. E esses são os que foram contados dos filhos de Israel, segundo a casa de seus pais. Todos os que foram contados no exército, pelos seus esquadrões, foram seiscentos e três mil e quinhentos e cinquenta. Mas os levitas não foram contados entre os filhos de Israel. Como o Senhor denara Moisés? E os filhos de Israel fizeram conforme tudo o que o Senhor denara Moisés. Assim assentaram o arraial, segundo as suas bandeiras, e assim baixaram, cada qual segundo as suas gerações, segundo a casa de seus pais. Glória a Deus! Números capítulo 3, do versículo 1, ao versículo 51. Glória a Deus! O título diz assim, Os filhos de Arão e os levitas são escolhidos para o serviço do tabernáculo. Os filhos de Arão e os levitas são escolhidos para o serviço do tabernáculo. E essas são as gerações de Arão, e de Moisés, no dia em que o Senhor falou a Moisés, no monte Sinai. E esses são os nomes dos filhos de Arão, o primogênito, Nadabe, depois Abiú, Eleazar e Itamar. Esses são os nomes dos filhos de Arão, os arcedotes rugidos, cujas mãos foram sacradas para administrar o arcedócio. Mas Nadabe e Abiú morreram perante o Senhor, quando ofereceram fogo estranho perante o Senhor no deserto do Sinai, e não tiveram filhos. Porém, Eleazar e Itamar administraram o arcedócio diante de Arão, seu pai. E falou o Senhor a Moisés, dizendo, Fazer chegar a tribo de Nevin, e põe-lhe diante de Arão, o sarcedote, para que o sirva, e tenha o cuidado da sua guarda, e da guarda de toda a congregação, diante da tenda, da congregação, para administrar o ministério do tabernáculo. E tenha o cuidado de todos os tesílios da tenda, da congregação, e da guarda dos filhos de Israel, para administrar o ministério do tabernáculo. Darás, pois os levitas, Arão, assim a seus filhos, dentro dos filhos de Israel, lhes são dados, em dádiva. Mas Arão, e seus filhos, ordenarás, que guarde o seu sarcedócio. E o estranho, que se chegar, morrerá. E falou o Senhor a vocês dizendo, E eu, eis que tenho tomado os levitas, do meio dos filhos de Israel, em lugar de todo o primogênito, que abre a madre entre os filhos de Israel, e os levitas serão meus. Porque todo o primogênito meu é, desde o dia em que feri, a todo o primogênito da terra legítima. Santifiquei para mim, todo o primogênito de Israel, desde o homem até o animal, meus serão, eu sou o Senhor. E falou o Senhor, dizendo, Conta, os filhos de Levi, segundo a casa de seus pais, pelas suas gerações, contarás a todo varão, da idade de um mês para cima. E Moisés os contou, conforme o mandato do Senhor, como lhe foi ordenado. Estes, pois, foram os filhos de Levi, pelos seus nomes, Gerson, Coate e Merai. Esses são os nomes de um dos filhos de Gerson, pelas suas gerações, Libni e Simei. E os filhos de Coate, pelas suas gerações, Anão e Isá, Hebron e Uziel. E os filhos de Merari, pelas suas gerações, Balí e Busí. Estas são as gerações dos levitas, segundo a casa de seus pais. De Gerson, é a geração dos levinitas, é a geração dos siminitas, essas são as gerações dos gersonitas. Os que deles foram contados, pelo número de todo varão da idade, de um mês para cima, os que deles foram contados, foram 7.500. As gerações dos gersonitas, aceitarão as suas tendas, atrás do tabernáculo, ao ocidente. E o príncipe da casa, de Casapapelos, de Sunita, será Eleazar, filho de Lael. E a guarda dos filhos de Gerson, na tenda da congregação, será o tabernáculo. E a tenda e a sua coberta, e o véu da porta da tenda da congregação. E as cortinas do pátio, o pavilhão da porta do pátio, que estão junto ao tabernáculo, junto ao altar e redó, como também as suas cordas, para todo o seu serviço. E de Coate, é a geração dos Anramitas, é a geração dos Isaritas, é a geração dos Hebronitas, é a geração dos Osiritas, essas são gerações dos Coatitas. Pelo número, contado de todo o varão da idade, de um mês para cima, foram oito mil e seiscentos, que tinham o cuidado da guarda do santuário. As gerações dos filhos de Coate, citarão as suas tendas, ao lado do tabernáculo da banda do sul. E o príncipe da casa paterna, das gerações dos Coatitas, será Eleazarfã, filho de Zier. E a sua guarda será a arca, e a mesa, e o castiçal, e os altares, e os antecílios do santuário, com que ministram, e o véu, com todo o seu serviço. E o príncipe dos príncipes de Levi, será Eleazar, filho de Arão, o sarcedote, terá superintendência, sobre os que têm cuidado da guarda, do santuário, de Merari, a geração dos Malitas, e a geração dos Lusitas, estas são as gerações de Merari. E os que deles foram contados, pelo número de todo o varão, de um mês para cima, foram seis mil e duzentos. E o príncipe da casa paterna, das gerações de Merari, será Zoriel, filho de Abiaíl, assentarão as suas tendas, ao lado do tabernáculo da banda do norte, e o cargo da guarda, dos filhos de Merari, serão as tábuas do tabernáculo, e os seus varais, e as suas colunas, e as suas bases, e todos os seus antecílios, com todo o seu serviço. E as colunas do pátio, e o redor, e as suas bases, e as suas estacas, e as suas copas, e os que assentarão, as suas tendas, diante do tabernáculo, ao oriente, diante da tenda da congregação, para a banda do nascente, serão Moisés e Arão, com seus filhos, tendo cuidado da guarda do santuário, para guardá-lo, para a guarda dos filhos de Israel, e o estranho que, se chegar, morrerá. todos os que foram contados, dos levitas, que contou Moisés e Arão, por mandado do Senhor, segundo as suas gerações, todo varão, de um mês para cima, foram vinte, e dois mil, e disse o Senhor a Moisés, contra todo primogênito, varão dos filhos de Israel, da idade de um mês, para cima, e toma o número, de seus nomes, e para mim, tomarás, os levitas, e o seu Senhor, em lugar de todo primogênito, dos filhos de Israel, e os animais dos levitas, em lugar de todo primogênito, entre os animais, dos filhos de Israel, e contou Moisés, como o Senhor e o ordenado, todo primogênito, entre os filhos de Israel, e todos os primogênitos, dos varões, pelo número dos nomes, da idade de um mês para cima, segundo os que foram contados, deles, foram vinte, e dois mil e duzentos e setenta e três, que falou o Senhor a Moisés, toma os levitas, em lugar de todo primogênito, entre os filhos de Israel, e os animais dos levitas, em lugar dos seus animais, porquanto os levitas serão meus, eu sou o Senhor, quando, e quando os duzentos e setenta e três, que souberem de resgatar, que sobrepujam aos levitas, dos primogênitos, dos filhos de Israel, tomarás para cada cabeça, cinco ciclos, conforme o ciclo do santuário, os tomarás, e vinte, gera, os cinco, e Arão, e seus filhos, dará o dinheiro, dos resgatados, dos que sobejam, entre eles, então Moisés, tomou o dinheiro, do resgate, dos que sobejaram, sobre os resgatados, pelos levitas, dos primogênitos, dos filhos de Israel, tomou o dinheiro, mil e trezentos e sessenta e cinco, ciclos, segundo o ciclo do santuário, e Moisés, deu o dinheiro, dos resgatados, Arão, e sim, a seus filhos, segundo, o mandado do Senhor, como se ordenara, a Moisés, glória a Deus, glória a Deus, tá aí, essa, é mais uma história, aqui contadas, no livro de números, que a gente, é, absorveu, né, mandamentos de Deus, como a gente relatou, mandamentos, como, é, as leis, as leis, né, onde, onde se aborda, a presença, aqui, a do Senhor, na viagem, do Sinai, para o, para a Transjordânia, é, aborda aqui, nas palavras, o chave, sobre senso, né, o senso, a numeração, das tribos, né, de todas as tribos, ali, do povo de Israel, fala também, é, a respeito de murmuração, um povo que murmurava muito, né, contra Deus, né, ali, contra Moisés, ali, mas era contra Deus, né, a respeito de pureza, né, pecados, essas coisas, e, a respeito do tabernáculo, e, até aqui, a gente vai aprendendo mais um pouco, né, a palavra de Deus, pelo Espírito Santo, espero que vocês tenham gostado, já, desse, isso aqui, da leitura aqui, do livro, de números, né, que é o quarto livro, né, o quarto livro, isso, o quarto livro de Moisés, chamado Números, graças a Deus, agradeço a Deus, por vocês estarem aí, acompanhando junto comigo, a escritura, né, Deus abençoe, e, conto com vocês no próximo vídeo, tá bom? Vou dar a bênção apostólica, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, e as doces, consolação e comunhão do Espírito Santo, esteja com nós, não só hoje, mas, todo dia, todo sempre, e nós venhamos a ser lá com amém, 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 dizer, ora, ora, vem Senhor Jesus Cristo, porque nós precisamos de Ti, venha nos ajudar, nós necessitamos de Ti, amém, 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 é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado mesmo, de coração, conto com vocês, claro, no próximo vídeo, para a gente continuar, a maratonar, o livro de números, que é muito gostoso, né, aprendizado, aprendizado, e para a gente aprender com Deus, é, lendo a Bíblia Sagrada, lendo as escrituras, para que o Espírito Santo venha, nos abrir, abrir a nossa mente, para que Deus venha, nos dar sabedoria, sabedoria, entendimento, o discernimento do Espírito, tá bom, dom da ciência da palavra, dom da revelação, através do Espírito Santo, na palavra de Deus, para a gente entender, qual é os planos, o chamado de Deus, para a minha vida, para a tua vida, amém, graças a Deus, então, fica assim, conto com vocês, até o próximo vídeo, se Deus quiser, boa segunda-feira, para vocês, abençoada, em Cristo Jesus, Deus abençoe a todos, espero vocês, no próximo vídeo, tamo junto, hoje tem, seleção brasileira, Brasil, e Coreia do Sul, Deus abençoe a todos os jogadores, em nome de Jesus Cristo, fique com Deus, graças e paz para todos vocês, Deus abençoe toda a tua família, toda a nossa família, Deus derrame chuva de bento, sobre a tua vida, sobre os teus, sobre a minha vida, sobre os meus, em nome de Jesus, amém, tchau, fui! Transcrição e Legendas por Quintal